Antes de mais nada, eu vou sugerir que você assista o vídeo Vinagres Caseiros Noções Gerais. Nesse vídeo eu explico os promenores de como você prepara vinagres, os cuidados que você deve ter, inclusive na parte da higiene, pois nós estamos mexendo com bactérias e também com leveduras. Então a higiene é a chave para o seu sucesso, não só na parte de vinagres, como também nos probióticos. Esse meu vidro foi devidamente higienizado, eu sempre recomendo usar pote de vidro pela facilidade da limpeza e também foi esterilizado. Dê uma olhadinha no vídeo como esterilizar e dar vaca em pote de vidro. Aí você chega e fala, ah, mas eu não tenho orégano fresco igual ao seu. Não tem problema, como no vinagre de manjericão, eu usei o manjericão desidratado. Então se você não tiver um orégano fresquinho, você pode usar o desidratado sem problema algum. E a quantidade é a mesma que eu vou usar. E antes de mais nada, eu quero mostrar uma coisa muito linda para vocês. Olha isso! As flores do orégano. Na fazenda a gente sempre plantava orégano. E eu ficava maravilhada com essas flores. E aproveitava e fazia também o sal temperado de pimenta com orégano. Eu também vou usar as florzinhas. E como no restante do orégano, eu vou utilizar uma tesoura. Porque eu acho que é a melhor maneira de você cortar ervas. Eu vou usar também os talinhos. Porque é justamente na parte dos talos onde você encontra a maior concentração de sabor. E eu gosto de picar porque aumenta a superfície de contato. E assim a gente dá uma força para as nossas amiguinhas fazerem o trabalho delas. Então, ó, vou colocar aqui já no fundo. E aqui, então, eu tenho 20 gramas de orégano. E perfume gostoso. Agora, então, nós vamos usar a parte do açúcar. Que, no caso, as leveduras vão transformar esse açúcar em álcool. E depois as bactérias em ácido acético. Eu tenho aqui 100 gramas de açúcar demerara. Mas use o açúcar de sua preferência. Só lembrando que, no caso do açúcar mascavo, ele pode mudar um pouco a cor do seu vinagre. E agora eu vou colocar água. Eu não vou colocar a água toda. Só um pouco. Até para ajudar a misturar e tentar dissolver a maior parte do açúcar. Lembrando sempre que, no caso dos vinagres e dos probióticos, a água não pode ser clorada. Eu tenho aqui um litro. Eu acho que ele já dissolveu por completo. Eu poderia completar com a água. Só que eu vou colocar mães de outros vinagres. Agora, se você ainda não entrou nesse mundo de vinagres, não tem mães de vinagre para adicionar, você pode colocar vinagre que não foi pasteurizado ou mesmo o kombucha. A quantidade, você pode começar a partir de um quarto de xícara, chegando até a uma xícara. Dessa maneira, você vai proteger a sua mistura contra bactérias indesejáveis e também pode acelerar o processo do seu vinagre ficar pronto. Normalmente, em épocas quentes, eles ficam prontos de 10, 15 dias. Já no frio, esse período pode aumentar. Lembrando sempre que não adianta eu dizer quanto tempo ficou o meu vinagre para ficar pronto, porque, na realidade, quem vai definir o ponto que o seu vinagre estará pronto é você, não só pelo lado visual, como pela parte olfativa, e também, quando você provar, você vai dizer se ele está com a acidez desejada. Agora, eu vou chegar o meu pote um pouquinho para cá e vou pegar o meu pote de mães. Eu tenho reparado, hoje em dia, como eu tenho um pote cheio de mães, que quando eu coloco várias mães, o tempo diminui bastante e o sabor fica maravilhoso. Então, eu vou realmente abusar. Caso você também tenha uma quantidade grande de mães, eu recomendo você colocar três, quatro, também dependendo da espessura. Eu tenho uma mãe aqui embaixo, que ela, gente, ela está enorme, que foi a maior mãe que eu já consegui ter até hoje, justamente com um vinagre de ervas, que foi o vinagre de alecrim. Olha ela aqui. Gente, ela está enorme. Vou chegá-la aqui para o canto e vou pegar uma outra aqui embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas olha o tamanho dessa mãe. Olha isso. Linda e maravilhosa. Agora é só a gente completar com o restante da água. No caso dos vinagres, a maioria das bactérias, elas são aeróbicas. O que isso quer dizer? Que elas necessitam de ter uma troca do oxigênio para que elas se reproduzam e ocorra fermentação. Então, a gente não pode fechar. Não posso colocar a tampa. Mas, como eu comentei lá no comecinho, a parte da higiene, eu não posso deixar o meu pote aberto. Não só por causa de sujidades, como também esses bichinhos de fruta que gostam de vir, né, entrar nas nossas preparações. Então, eu gosto de tampar. Só que antes de tampar, as bactérias e leveduras também gostam de ficar no escurinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse papel alumínio. Assim elas ficam no escurinho e fazem o trabalho delas melhor. E eu vou colocar esse paninho de algodão, também bem limpinho, que eu uso só para vinagres. E vou fixar com um elástico. Agora aqui eu vou deixar no lugar quietinho, para não ter perigo. Mas, de dois em dois dias, como as folhinhas e os galhinhos do arégano, eles são muito leves, e eles vão ficar na superfície, pode ser que ocorra dar mofo. Então, a gente mexendo, isso evita. Agora, quando começar a formar uma mãe, você não tem mais necessidade de mexer, porque essa formação de mãe, que vai se formar em cima, vai proteger a sua preparação contra qualquer eventual mofo que possa ocorrer. Então, agora é só questão de tempo. Quando ficar pronto, eu volto e mostro para vocês. Até lá. Hoje, então, é o décimo primeiro dia do meu vinagre de orégano. Vocês podem ver, já tem até uma mãe querendo se formar aqui. As outras estão bailando junto com os pedacinhos de orégano. A cor está, assim, bem linda. Ele ficou bem cristalino. O perfume já está querendo ficar bem ácido. E agora, vamos para a parte do sabor. Ó, a mãezinha aqui. As folhas estão todas grudadas nela. E isso é uma coisa boa, porque ela protege a preparação. As folhinhas, os galhos que estavam na superfície, ela faz uma camada por eles e acaba protegendo tudo. Já está super cristalino. Azeidinho, mas não está demais. Azeidinho, mas não está demais.